Olá pessoal, estou aqui com a minha mãe, está dura na enxada ali, nós trouxemos alguns pneus para a gente fazer decoração aqui na chácara, trouxemos também esse tampo de mesa que vai ser nossa primeira mesa aqui, algumas madeiras para a gente iniciar nossa obra, já chegou o tijolo aqui, tem mais ali, a areia está ali também, trouxemos aquela caixa d'água ali, o pé de abacate sentiu um pouquinho porque ele estava na sombra, então quando você tem uma planta na sombra, você coloca ela direto no sol ela vai queimar mesmo as folhas, a mãe está aqui adubando o pé de quiabo, ela trouxe um adubo lá das galinhas dela para adubar as plantas aqui, aqui tem uma abóbora, deixa eu mostrar para vocês olha que linda que está essa abóbora, ela está muito lindinha, já bem saudável esta rama aqui, ela produz abobrinha e morre, e cai, essa daqui não, essa daqui segurou um pouco mais ela é diferente, ela tem a folha esbranquiçada, olha lá, tidoca cuidando das plantas é gostoso demais, gente, nossa senhora, é o seu sonho, né tidoca, o nosso sonho, né aqui tem outra abobrinha também, olha, já está dando até quiabinho ali, olha, coisa linda de Deus, né